Você está buscando um emprego para trabalhar de segunda a sexta? Você quer um trabalho onde você pode trabalhar menos dias na semana? Você está buscando entrar no mercado de trabalho para conseguir uma excelente oportunidade de trabalho e trabalhar apenas de segunda a sexta? Nesse vídeo estarei listando para você 5 profissões que você pode trabalhar de segunda a sexta e também quais cursos você pode fazer para trabalhar nessas profissões. Então se você quer ver essas profissões, já deixa o seu dedo no like e se inscreve porque assim a gente pode continuar ajudando você. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Incínio Potência, eu sou o Eduardo e antes de falar para você sobre as 5 profissões, eu quero lembrar você sobre algo muito importante. Você sabia que o inglês já não é um diferencial? É um requisito para você conseguir as principais oportunidades de trabalho e principalmente as oportunidades que você trabalha de segunda a sexta, você precisa saber inglês. Então está na hora de você se tornar fluente em inglês, melhor ainda se for com preço. Super acessível, muito barato, que você pode parcelar em até 12 vezes e vai aprender muito mais rápido. Quem traz isso para a gente é a Jornada do Autodidato em Inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador que você vai aprender aquilo que você precisa e não vai perder tempo com enrolação. Então se você está interessado em conseguir as melhores oportunidades de trabalho, acesse o link na descrição. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Então vamos lá pessoal. O primeiro curso da nossa lista é o curso de Desenvolvedor de Software, também chamado de Programador. Os Programadores ou os Desenvolvedores de Software são basicamente o pessoal de TI, aquela área da tecnologia da informação, que é uma das áreas pessoal que mais cresceu nos últimos anos. Como vocês podem ver, a demanda por esses profissionais é muito grande e ele é um profissional que trabalha de segunda a sexta. Dificilmente esse profissional vai trabalhar no final de semana. Nas grandes empresas, nos grandes centros, geralmente esse profissional só trabalha de segunda a sexta. Então por isso, se você está interessado, essa com certeza é uma excelente opção. Para você trabalhar nessa profissão, você pode fazer curso de Análise e Desenvolvimento do Sistema, você pode fazer Ciências da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Computação, Sistemas da Informação e vários outros cursos. Você pode inclusive aprender por conta. Então com certeza a primeira opção da nossa lista é uma excelente opção. O segundo curso, na verdade a segunda profissão da nossa lista, são os Administradores. Os Administradores, como geralmente eles trabalham em escritório, o pessoal do escritório geralmente trabalha de segunda a sexta. Então essa também é uma profissão que geralmente você vai encontrar muitas oportunidades para você conseguir trabalhar apenas os dias de semana. E se você quer saber quais cursos você pode trabalhar como Administrador, você pode fazer, por exemplo, o curso de Administração, a Faculdade. Você pode fazer Auxiliar Administrativo, que no caso é um curso profissionalizante. Você pode fazer Técnico em ADM. Então você tem diversas opções para trabalhar como Administrador. Então com certeza o pessoal de escritório, o ADM, com certeza consegue trabalhar de segunda a sexta. Terceira profissão da nossa lista, que também é uma excelente profissão, é o profissional de contador. O contador também, como ele também é um profissional de escritório, como eu mencionei na profissão anterior, o pessoal que trabalha em escritório geralmente trabalha apenas de segunda a sexta. Então como o contador também é um profissional que trabalha no escritório, que trabalha desta forma, ele também é um profissional que em muitas oportunidades, em muitas empresas, ele vai trabalhar apenas de segunda a sexta. Então se você está buscando por trabalhar de segunda a sexta, com certeza essa é uma excelente opção. Inclusive muitos contadores acabam trabalhando em banco, até mesmo os administradores, que era a nossa profissão passada, também trabalham em banco. E banco geralmente só funciona de segunda a sexta, então por isso essa é uma excelente opção. E obviamente para você ser contador, você tem que fazer a faculdade de contabilidade. A quarta opção da nossa lista também é uma opção muito interessante, essa é mais para a galera que é criativa, que é a profissão de designer. O designer também geralmente trabalha nos dias de semana. Obviamente que se você for trabalhar por conta, ou se você for trabalhar no projeto pessoal, você vai eventualmente trabalhar nos finais de semana, isso é totalmente normal. Eu particularmente trabalho no final de semana. Mas o profissional de designer, quando ele trabalha CLT, geralmente ele só trabalha nos dias de semana. Então por isso, essa também é uma excelente opção para você trabalhar apenas nos dias de semana. E para você ser um designer, você pode fazer os cursos de design gráfico, você pode fazer web design, tem muitos cursos da área de design que você pode fazer para você trabalhar nesse setor. A quinta, mas não menos importante profissão na nossa lista é a profissão de licenciatura. Isso mesmo, os professores, de modo geral, os professores só trabalham nos dias de semana. Se é professor de escola, se é professor de colégio, professor de faculdade, geralmente só trabalha nos dias de semana. Não vou dizer que o professor não vai ter atividade no final de semana. Obviamente vai ter. E também vai depender de qual empresa você trabalha. Mas de modo geral, quando o professor tem que dar aula, geralmente é nos dias de semana. Poucos os casos onde o professor vai precisar dar aula nos finais de semana. Então, por isso, essa também é uma excelente opção para quem quer trabalhar apenas dias de semana. Então é isso, pessoal. Essas são cinco profissões, no caso, cinco áreas que você pode seguir, que você pode fazer para você trabalhar nos dias de semana. Óbvio que é assim, pessoal. Vai depender de qual empresa você trabalha, vai depender de onde você mora, depende de uma série de fatores. Mas com essas profissões, com certeza, você consegue encontrar oportunidades que você pode estar trabalhando apenas nos dias de semana. São profissões, assim, que corriqueiramente você vai encontrar oportunidades de trabalhar apenas nos dias de semana. Então, para quem está interessado, para quem busca isso, que é uma busca bem constante, essas são excelentes opções para você. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também lembro você, deixe o seu like, se inscreve e ative as notificações, porque isso ajuda muito o canal. Assim, a gente pode continuar ajudando você. Também lembro você, na descrição, a gente tem o curso de inglês para você conseguir conquistar as melhores oportunidades. Então clique na descrição ou no comentário fixado e comece a aprender inglês hoje mesmo por um preço super barato. E na descrição também tem outras oportunidades. Não perde que tem muita coisa boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons tutos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri